Essa daqui tá batendo na Bahia do Brasil, bebê Na internet já pisteou, pega o pique, ó Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para, vai Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para, vai Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para, vai Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para, caralho Eu não paro, caralho, não paro Não paro, porra, caralho, vai Não paro, não paro, não paro, não paro Vai preto gostosa Vai preto gostoso não para, caralho Vai preto gostoso não para, vai preto Já baixinho aí toda a vida, ó só Eu só tome, tome, tome ela só E é um toque, toque, toque Tome, tome, tome ela só Bota, bota, bota Fala bem assim no meu ouvido Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para, vai Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para, vai Vai preto gostoso, não para, caralho 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 Eu só tome, tome, tome ela só E é um coque, coque, coque Ai, 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 ai Só tome, tome, tome Ela só bota, bota Ela bem assim no meu ouvido Vai preto gostoso, não para caralho Preto gostoso, não para, vai Vai preto gostoso Ó o senhor de Paredão Aló G, Paredão, estrala bebê Estrala vai, vai, vai Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para, vai Vai preto gostoso, não para, caralho Vai preto gostoso, não para Vai, não para, vai, caralho vai, não para, cara Não para, não para, dessa papai que eu amo Vai, ai, ai Vai preto gostoso não para, cara Vai preto gostoso não para, cara Vai preto gostoso não para, cara Deixa um baixinho ai É um bloquinho do Dove naquele pic 719 91570228 91570228 Até Music Produções É o T10, me dá! Toda a vida! Pega o pique, ó. É o pontinho do momento. Quando o multi solta o ponto, a bunda dela fica louca. Quando o multi solta o ponto, a bunda dela fica louca. T10 tá na batéria, a bunda dela fica louca. Mano, o John que tá na voz e a bunda dela fica louca. Salta o ponto! Salta o ponto! Bota a mãozinha no joelho na frente do paredão. Naquele pique, bebê. Salta o pontinho! Derrete o paredão, gosta. Elas gostam, barro, também, dessa parada. Vai pra frente, bebê, vai. Na frente do paredão, joga a bunda, joga a bunda, vai. Salta o pontinho! Tavares e Portes! Estrala, bebê! Salta o pontinho! RL18K, me patrocina, vida! Ai, 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 ai. Se boidou na manteiga, baixa. Que parada é essa? Que parada é essa? Que parada, que parada, que parada é essa? Deixa baixinho mais uma vez, eu gosto dessas paradas, ó só. Quando o multi solta o pontinho, a bunda dela fica louca. O multi solta o pontinho, a bunda dela fica louca. Teteu tá na batéria, a bunda dela fica louca. Mano, o junkie tá na voz e a bunda dela fica louca. Salta o ponto! Salta o ponto! Salta o ponto! Bota a mãozinha no joelho, bebê. Na frente do paredão, estrala, vai. Salta o pontinho! Galera do gueto, adeus, o pagodão! Alô, pra de pagode, ei! Fabinho do índio! Salta o pontinho! Ai, 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 ai. Rapaz, que parada, eu não aguento não, rapaz. Rapaz, que viagem, teteu lá, lá, puxa do paredão, pera, estrala, vai. Estrala, vai. Salta o pontinho! Vai, bê, 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 não para, é isso? Ai, 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 ai. Salta o pontinho! Bem safado pra elas! Daquele modelo, bebê. Deixa baixinho aí, deixa, deixa, vai. Curuja gravação! Eu não sei o que é que bate de você, mas o que bate de mim é tabaco. Tá ligado? Eu não gosto dessas coisas de álcool. Tabaco é uma cigarra, gente. Tabaco de fumar. Não me entendam mal. Olha só. Se você acha que cerveja bate, nunca misturou tabaco com rache. Se você acha que o uísque que bate, nunca misturou tabaco com rache. Oh, tabaco bate. Oh, tabaco bate. Tabaco, é um cigarro, gente. Tabaco bate. Bate! Tabaco bate. Bate! Tabaco bate. Bate! Pega na mão da amiga e desce, vai no chão, vai no chão, vai. Bate o tabaco. Bate, bote, bote, bate, 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 bate. Bate, bate, bate. Bate, vai, bate, bate. E é proibido fumar Se você acha que o uísque bate Nunca misturou tabaco com rashi Falou Júlio Sapo, toda vida Nunca misturou tabaquinho com rashi Tabaco bate Pega na mão da amiga e faz a batedeira com a pepeca no chão Bate o tabaco Bate, 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 bate Ai a pé que parada véi Eu adoro o peduí Bate Bate o tabaco Bate Tabaco Bate Bate Deixa baixo, bebê, toda vida Vai rolar uma festinha, vai rolar um bailim Do sigilo Convoca todas só as cavala, papel É na casa de Ricardo, é toda vida Ó só Vai rolar um bailim Vai rolar um bailim Vai rolar um bailim As carretas do rabão Pode vim, pode vim Pode vim Ninguém vai badalar Que é tudo no sigilim Ninguém vai badalar É tudo no sigilim Rebola por cima de im Rebola por cima de im Cavalga por cima de im Rebola por cima de mim Por cima de im Por cima de mim Vai bebeu Rebola por cima de im Rebola gostosa Rebola vai Cavalga delicia Fins com bebê Não para, vai Não para a gostosa É boira Ó Rebola por cima de mim, cavalo por cima de mim Rebola por cima de mim, por cima de mim Vai rolar baili, vai rolar baili As carretas do rapão, pode vir, pode vir Ninguém vai badalar, que é tudo do sigilinho Ninguém vai badalar, estala derrete o paredão Estala bebê, estala vai Rebola por cima de mim Cavalga por cima de mim Rebola por cima de mim Por cima de mim, por cima de mim Vai Rebola por cima de mim Cavalga por cima de mim Rebola por cima de mim Estala atenção que ela gosta, vai Rebola por cima de mim Cavalga, rebola, vai Rebola por cima de mim Por cima de mim, por cima de mim Vai, vai Rebola por cima de mim Cavalga por cima de mim Deixa o baixinho aí Vem safado pra ela Pega o pico, ó É o doguinho, bebê, é o cachorro É o T10 Ó só Eles me chamam de coroa porque eu comando Elas me chamam de coroa porque eu que banco Elas me chamam de coroa porque eu que banco Eles me chamam de coroa porque eu que banco Elas me chamam de coroa porque eu que banco Eles me chamam de coroa porque eu que banco Elas me chamam de coroa porque eu Vem jogando 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 Joga pro teu coroa porque eu que gibto pa Vem jogando 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 Joga pra o senhor de paredão, joga vai Vem chocando, 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 chocando Dá swing, dá swing que ela gosta vai Daquele pique toda vida Eles me chamam de coroa porque eu comando Elas me chamam de coroa porque eu que banco Eles me chamam de coroa porque eu que banco Alô meu complexo, alô complexo, Nordeste, a Marolina gosta Eles me chamam de coroa porque eu comando Joga a bunda pra mim, joga pro seu coroa, joga a vida, vai, foi Vem chocando, 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 chocando Vem chocando, chocando, chocando Vem chocando, chocando, chocando Joga pro seu coroa porque eu que banco Vem chocando, chocando, chocando Joga pro seu coroa porque eu que banco Joga pro seu coroa porque eu que banco Vem chocando, chocando, chocando Deixa baixinho aí, toda vida É pra bater no paredão, dom, dom, dom Ó só, é só nova Enquanto aperta um beck e ela fica olhando Tá muito safado essa carinha me instigando Já que tu já tá na onda, bora, vem mamando Vai se lambuzando, vida, aqui eu tô terminando Enquanto aperta um beck e ela fica olhando Tá muito safado essa carinha me instigando Já que tu já tá na onda, bora, vem mamando Vai se lambuzando, porra, aqui eu tô terminando Tu vai tomar de 4 fumando baseado Vai tomar de quatro foi um mano baseado Vai tomar de quatro foi um mano baseado Tá swing que ela gosta, vê naquele pique, ó só Enquanto aperta um break ela fica olhando Tá muito safada essa carinha me xingando Já que tu já tá na onda, bora, vem mamando Vai se lambuzando, vida, que eu tô terminando Enquanto aperta um break ela fica olhando Tá muito safada essa carinha me xingando Já que tu já tá na onda, bora, vem mamando Vai se lambuzando, vida, que eu tô terminando Tu vai tomar de quatro foi um mano baseado Vai tomar de quatro foi um mano baseado De quatro foi um mano baseado Tu vai tomar de quatro foi um mano baseado Vai tomar de quatro foi um mano baseado Da frente do paredão ela gosta Estrola, TT, estrola, vai De quatro fumando baseado De quatro fumando baseado Vai tomar de quatro Vai tomar de quatro Vai tomar de quatro, vai Vai tomar de quatro fumando baseado De quatro fumando baseado Deixa baixo pra encerrar o doquinho do dog Naquele pique, olha só Só tome, tome, tome ela só Bota, bota, bota E é um toque, toque, toque Tome, tome, tome ela só Bota, bota, bota Ela bem assim no meu ouvido Vai preto gostoso, não para, caralho Preto gostoso, não para, vai Vai preto gostoso, não para, caralho Preto gostoso, preto gostoso Ai caralho, ai caralho Vai preto gostoso, não para, vai Estourou, esquece da tudo É o T10, bebê toda a vida Vai preto gostoso, vai O caralho vai, não para, vai Não para, vai, caralho vai Não para, não para, não para, não para, não paro Vai posto gostoso 719 9570228 ou Até music Produções SEQUESSE Outra Esquece